Shelly News, tudo limpo Amor, ainda bem que chegaste Puxa a cadeira e senta Estava a tua espera Amor, tu sempre fost tipo amulet Davamos tudo para amante Nosso love, agora esta é a hora Mas tu a vindo agora, sou tiktoker Tô trabalhando agora, sou vídeo escurto Esqueci que tens um namorado Namorado Esqueci que tens um compromisso Compromisso Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é minha mulher Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é minha mulher Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é minha mulher Olha pra mim, eu já estou cansada De te ouvir reclamar Isso dói no coração Não é tiro e sou uma culpa em mim O que estás a sentir Também estou a sentir Mais tu a vindo agora, sou tiktoker Tô trabalhando agora, sou vídeo escurto Esqueci que tens um namorado Namorado Que esses te tens um namorado Namorado Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é minha mulher Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é minha mulher Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é minha mulher Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é minha mulher Vem me abraçar pra colar Vem me beijar pra te amar Vem me falar que você é meu Xeli News, tudo limpo Vem me falar que você é meu